Olá meus amores, eu vim trazer pra vocês hoje a resenha daqueles três perfumes da Benetton que eu comprei não sei se vocês assistiram o meu vídeo de comprinhas, eu vou deixar linkado aqui embaixo e nesse vídeo eu mostrei três perfumes da linha Benetton que eu tinha comprado primeiro de tudo eu achei muito legal a proposta por trás dessa linha a linha se chama United Dreams da Benetton e eu achei muito interessante porque ela mostra que nós somos pessoas diferentes nós vivemos em culturas diferentes, nós temos vidas diferentes, mas somos todos unidos por um mesmo sonho quais seriam esses sonhos? O sonho de liberdade, de ser quem a gente é, de poder gostar da gente mesmo, de poder ter uma atitude positiva então a Benetton foi atrás dessa sensação e transformou tudo isso em perfume eu vou mostrar pra vocês os perfumes, eu não vou ler novamente o que tem escrito atrás da caixa porque eu já li no vídeo de comprinhas então se você não viu o que tem escrito lá, passa lá no meu vídeo e dá uma checada que tem toda a história por trás eu vou apenas falar e vai ser um vídeo super rapidinho só pra eu falar um pouquinho sobre cada perfume eu já tive a chance de experimentar os três, eu adorei os três, inclusive hoje eu estou usando esse aqui que é o Stay Positive da linha United Dreams da Benetton porque há aqueles momentos em que a gente tá começando a ficar pra baixo, tá ficando a ficar meio assim, xoxinha e aí me vem um cheiro desse, vem uma mensagem dessa e realmente me põe pra cima eu tô com a colinha aqui das notas pra falar pra vocês, tá certo? então esse Stay Positive ele tem bergamota, folhas de cítricos, neroli, flor de laranjeira, cedro, almisca e sândalo todos esses perfumes a base é igual, todas elas tem cedro, almisca e sândalo esse daqui é um dos mais fortes, certo? esse é um dos que dura mais a minha pele esse aqui dura na faixa de 5 horas mais ou menos todos esses perfumes, gente, são perfumes pro dia a dia são aqueles perfumes super leves, super gostosos de você usar que não vão agredir ninguém, ficam super rente à pele não tem aquela mega projeção eles tem uma projeçãozinha boa logo no começo mas depois eles ficam bem rente à pele e fica muito gostoso eu acabei de sair do banho então assim, pra pós banho esse perfume é incrível, gente é muito gostoso super, super, super delícia ele tem um cheirinho que lembra um pouco sabonete então por isso o pessoal daqui de casa foi o que gostou menos desse por causa desse cheirinho de sabonete como eu adoro o cheiro de sabonete adoro me sentir como se estivesse saindo realmente do banho prolongando essa sensação eu amei esse perfume tenho usado bastante comprei ele, tá com alguns dias e já usei até aqui muito gostoso super, assim, ele é considerado um floral frutado mas dizem que ele é cítrico também, eu não consigo sentir nada de cítrico nele eu sinto bastante o cheiro do neroli e esse cheiro ai, gostosíssimo acho que é da bergamota muito gostoso super fresquinho pro dia a dia é uma delícia o outro que eu vou falar pra vocês é o Live Free esse é o do vidrinho verde e esse é um dos que tem tido mais saída nas lojas que eu tava vindo, assim outro dia desse eu passei lá pra ver se comprava mais um e aí não tinha mais o verdinho já tinha acabado esse daqui parece ser cítrico mas ele tem na descrição dele como floral frutado porque ele tem notas de maçã verde ele tem notas de... deixa eu ver mais o que... de chá ele tem notas de flor de laranjeira e também aquela base de cedro, almisca e sândalo esse é o mais fresquinho de todos ele me lembrou um pouco o Prada em fio jandiris claro que sendo bem mais suave do que o Prada porque o Prada tem uma saída mais afiada esse aqui tem uma saída mais aveludada o cheiro da maçã verde é o que confunde um pouquinho como se fosse um cheirinho de limão e ele também tem chá na composição então torna ele um perfume completamente fresco completamente agradável pra você usar nos dias de calor muito gostoso comprei um pra minha mãe porque assim que eu comprei pra mim eu borrifei um pouquinho no braço dela e ela saiu da loja apaixonada eu voltei na loja e comprei um pra ela esse aqui também muito gostoso dá aquela sensação de liberdade aquela sensação de tô livre, sabe? posso viver minha vida e o último deles seria o Love Yourself esse aqui, a ideia por trás desse aqui é que você se olhe no espelho veja a pessoa que você é ame essa pessoa que você é porque todo mundo é único todo mundo é especial não tem uma pessoa que seja igual a outra não existe outra Kátia não existe outro de você aí no mundo só você que existe você tem sua vida você tem as suas emoções você tem uma coisa especial pra passar e é isso aqui que esse perfume quer passar também esse é o que tá sendo menos usado você tá vendo? eu já usei bastante o o Live Free e o Stay Positive esse é o que tem o menos usado mas eu usei ele também é muito gostoso como eu falei no vídeo no vídeo de comprinhas eu sentia uma framboesa nele e ele realmente tem framboesa ele tem framboesa ele tem pera ele tem folha de jasmin ele tem rosas e ele tem bergamota ele também tem aquela base de cedro, almíscra e sândalo então assim, mas pra mim o que mais predomina nesse cheiro é a framboesa com um pouquinho do jasmin e um pouquinho da rosa é um perfume super primaveril muito gostoso pra ser usado no dia a dia se você quer usar um perfume assim pra sair, pra trabalhar pela manhã e que é um perfume suave bem aconchegante bem gostoso esse aqui também é uma delícia todos esses três perfumes gente, olha só que lindos os três juntos esses três perfuminhos da Benetton eles não são tão caros eu acho que eu comprei ele, acho que foi esse de 80ml me custou acho que 99 reais foi 99 cada um o que eu achei um preço muito acessível pra esse perfume eu achei muito legal o de 50ml se não me engano parece que tá 69 reais ou seja são perfumes que são bastante acessíveis dá pra você comprar dá pra você ter na sua coleção e fica muito lindo são perfumes pro dia a dia são perfumes que eu super recomendo porque eu gostei demais achei uma proposta muito linda essa da Benetton achei que tá de parabéns essa história porque é sempre bom a gente passar essa energia positiva a gente passar essa positividade uma das coisas que eu vivo dizendo que a minha proposta aqui com o canal é perfumar o mundo é deixar vocês mais cheirosos deixar vocês mais perfumados e não apenas na questão do cheiro é perfumar você pra que sua vida também melhore então a gente tenta passar essa ideia essa coisa de que o perfume traz emoções sim o perfume não é apenas o ato de você passar perfumar e sair de casa pra ficar com cheirinho gostoso não é há todo um processo por trás dessa questão de você passar um perfume então veja só quando você tá um pouquinho pra baixo que você passa aquele cheiro que lhe traz energia você se sente mais revigorado você se sente melhor você se sente bem e é isso que tá passando então adorei essa proposta da Benetton amei os perfumes tô super indicando todos eles tá ok? é isso aí meu amor não tenho mais o que falar o que eu queria falar sobre esses perfumes era exatamente isso passando essa imagem super positiva pra vocês certo? espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou do vídeo clica no gostei pra dar uma divulgada se você não tá inscrito aqui no canal dá uma clicadinha aqui embaixo em se inscrever pra acompanhar mais vídeos antes de terminar eu quero agradecer aos mais de dois mil inscritos no meu canal a número dois mil gente foi a minha filha danada de dona Gabriela esperou pra ser a número dois mil beijão Gabi obrigada por ter sido a número dois mil e a número dois mil e um que entrou agora também foi a Cira que me deu o aura então assim eu tenho assim super agradecer não só a vocês duas que me deram esse presente de fechar o número dois mil e dois mil mas eu quero agradecer a cada um de vocês certo? que tem me acompanhado eu sei que essas duas mil essas duas mil pessoas que chegaram ao canal chegaram porque gostaram do meu trabalho chegaram porque viram que tinham alguma coisa a aprender comigo e eu a aprender com vocês porque isso é uma troca eu adoro os comentários de vocês amo quando vocês deixam comentários aqui embaixo falando alguma coisa perguntando alguma coisa criticando às vezes também porque é claro a gente não é perfeita a gente também erra e eu acho muito legal quando você chega assim ó Catinha você devia ter falado desse jeito não devia ter falado desse jeito e assim vai vocês sabem que aqui comigo é uma coisa muito natural eu não sou aquela aquele tipo de pessoa que é muito profissional demais assim não posso errar não posso errar não posso errar eu erro eu deixo assim às vezes a gente tá gravando entra gato aqui na janela meu irmão bate na porta acontece tudo mas é porque a gente já tem uma interação a gente se sente em casa então é isso que eu gosto em vocês muito obrigada por esses dois mil essas duas mil e uma pessoas ou mais eu não sei quantos tem agora por esses mais de dois mil inscritos no meu canal que Deus abençoe cada um de vocês agradeço de coração por vocês estarem acompanhando o meu canal junto comigo espero que vocês divulguem para os seus amigos suas amigas seus parentes seus primos primas namoradas namoradas para que mais pessoas possam chegar e eu possa perfumar ainda mais a vida de vocês tá certo? um beijão gigante fiquem com Deus muito obrigada e até o próximo vídeo tchau 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 tchau